Música 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 Nessa ilha diz que diverte também, depois eu vou ver direitinho quais são os tamanhos, porque cada um conta uma história diferente. Um pessoal falou que tem 120 km, outro falou que é 90 km. Outros que são 80 km. Outros falaram que a largura dela em alguns pontos chega a ter 22 km. Aí um outro senhor falou que a extensão máxima dela é 8 km de largura. Mas a gente vai pesquisar para ver direitinho para poder contar para vocês uma história mais realista dessa ilha. Olá amigos, eu sou o Flávio do canal Viajaré e junto com a Flávia estamos conhecendo a América. Você é o nosso convidado nessa louca aventura. Hoje vamos conhecer um pouquinho de Porto Caiuás. Você já viu falar? Sabe em qual estado está localizado? Esse porto está em que rio? Quantas histórias? Caiuá, o que significa? Como faço para chegar lá? Eu posso acampar? Eu posso colocar o motorhome? Tem locais para alimentação e pousada? Vem conosco, você vai ficar sabendo tudo isso. Saímos do Paraná na BR 487 e entramos no Mato Grosso do Sul, cruzamos pela ponte. Paramos no posto fiscal, isso da Foz do Amambai, onde pedimos informações sobre como chegar no Porto Caiuá. A partir desse momento, todo o percurso foi em estrada de chão, onde foi explicado que em frente ao Monumento Caiuá, e que a gente está mostrando a imagem, tem uma estrada de chão vicinal. Saímos da 487 e entramos ali. E aí moçada, vamos encarar o desafio. Vamos encarar o desafio de novo, olha aí. Falaram que tem um caminho, tem alguns quilômetros, que a gente vai chegar na balsa. Como é o nome lá, Brana? Porto Caiuá. Porto Caiuá. Uma balsa, mas como a gente não vai cruzar a balsa, a gente só vai conhecê-la. De lá a gente vai para a Naviraí. Vamos junto com a gente, vamos dar uma passeada e vamos conhecer o mundo novo. Me falaram que a paisagem é linda demais. E a receio começou e já estou gostando. Estou me sentindo no Pantarau. Olha aí. Olha o que você tem aqui. Olha aqui as aves. Isso é cor roxa. É urubu. Olha o canto de urubu. O mundo é urubu. Só as aves. As aves. As aves. Disseram que eu passei de contemplação. É. E a ideia é essa. É fazer um passeio de contemplação. Vamos admirar o rio, tá? Na costa, para cá. Amigos do canal, enquanto a gente trafega nessa estrada na MS 489, indo em direção ao Porto Caiuá, eu vou fazer algumas explicações, algumas observações com relação a Caiuá, que é uma língua, é um nome Guarani. Na verdade, alguns chamam isso como um dialeto. Na verdade, eu não sei como é que se procede. Se é um dialeto ou é uma língua Guarani. Porque dentro do Paraguai, tem regras e o Guarani, ele é considerado como uma língua oficial. Mas como a gente está no Brasil, vamos contar um pouquinho da história. Ele costuma aparecer, essa palavra, ela grafada de diferentes formas. Caivá, eu vou deixar em cima para vocês entenderem o que eu estou falando. Caiová, Caioá, ou Caiová com W em vez de V. São várias grafias, mas todas com o mesmo sentido. Isso vem de um tempo que era conhecido como Caáguá. Isso na linguagem traduzida dos europeus aqui no Paraguai. Eles chamavam de Caáguá da Selva. Que ficou uma denominação, e por linguagem, a expressão melhor falar, Caiová com V. Que também ainda é usada aqui no Brasil. Entenda que esse povo Caioá, ou essa tribo, alguns chamam de aldeias. Elas distribuem-se hoje entre uma porção leste e setentrional do Paraguai, que são muitos lá. E o Mato Grosso do Sul, de onde a gente está mostrando essas imagens. Entendendo que ainda entre os subgrupos Guarani existem os Nandeva, os Caioá, que a gente está falando para vocês, e os Mibiá. Para mim sempre foi importante contar um pouquinho das histórias das etnias indígenas aqui no Brasil. Quase todos os meus vídeos, com raras exceções, eu deixo de falar sobre as tribos indígenas. E esse canal, nesse ponto, é o que caracteriza a diferença dos outros. É que realmente a gente pesquisa muito sobre isso. Uma das coisas que eu acho muito interessante, que eu tenho que contar para vocês, já que eu ainda não falei em vídeo algum, mas considero eu como extrema importância. Em 1603, o governador do Paraguai solicita a presença de padres da Companhia de Jesus para o trabalho de catequese. Assim, parte da população Guarani foi reduzida, forçosamente concentrada nos aldeamentos ou missões implantadas e administradas pelos jesuítas. E você já viu eu falar muitas vezes no nosso canal sobre as missões jesuíticas. Inclusive, a gente foi visitar várias delas na América do Sul. Quanta história, mas ainda não terminou e a gente vai continuar contando essa história para você poder ter uma interpretação correta. Porto Feliz é do lado de lá. É, Porto Feliz lá, qual que é o município lá? Serência do Norte, né? Entendendo que a iniciativa de reduzir os índios pretendia, dentro do modelo pensado pelo colonizador, a regimentá-los em espaços específicos conhecidos como reduções ou omissões, cristianizá-los e, dessa forma, facilitar o acesso à força de trabalho indígena pelos encomendeiros de Assunção. Esse era o nome dado. Chegamos, amigos do canal, em Porto Caioá. Mas eu preciso continuar o final da minha história. E eu vou aproveitar esse espaço para falar que os padres jesuítas chegaram em um momento que contrariaram esse modelo econômico espanhol paraguaio. E eles não permitiram que seus catecômenos fossem escravizados nas encomendas. Minando, dessa forma, a base sobre a qual se estruturava a economia colonial e colocando em risco o futuro dos colonos daquela época. Amigos do canal, eu espero que vocês estejam gostando dessa contação da história. Mais preciso falar do Porto Caioá. Mas antes, fiquei sabendo que o seu primo me falou que você não está inscrito no canal. Aproveita, faça parte dessa família. Vem conosco. Vem conosco. Vem conosco. Vem conosco. Vem conosco. Para ter uma ideia dos preços... Carros de passeio R$ 55. Ônibus R$ 70. Moto R$ 40. R$ 5,00 por pessoa. Vem conosco. essa pedra vou levar não sei comprar nada de lembrança aqui da região lá a gente visitou lá a gente foi de barco lá já mas a gente acabou não fazendo produzir nenhum vídeo quem sabe um vídeo eu produzo um vídeo lá tá vendo lá lá já é o Paraná e o porto é aqui ó só que eles falaram que não tá dando para atracar aqui tô fazendo em baixo e a flávia onde é que já tá lá nós estamos aqui no porto Caiuá a gente achou que era só um portozinho assim mas a senhora falou para mim na Irene que é bem grande aqui e tem por saúde tem igreja e não tem igreja olha aqui tem um pé de pinheiro aqui isso aqui não é comum para cá é pinheiro será é um pé de pinheiro vamos continuar nosso entendimento caiuá vem de cá que é mato e ava ou iuá vem de homem e isso foi encontrado na literatura em todas as grafias possíveis como caiuá caiuá caiá guá caiá guá caiá guá cagoa caiuá 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 caíngua caa oa caíba 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 e assim vai o baí caíbeá poucos viajantes entraram em contato mais próximo com os ariscos caiuás com o afastamento dos jesuítas povos inteiros desapareceram assim deles sabemos pouco mais do que os nomes somente as regiões situadas muito no interior de acesso difícil foi encontrado tribos que sempre se conservaram separados dos brancos obedecendo aos seus costumes antigos o modo hostil e a desconfiança dessas hordas contra tudo o que é estranho dificou muito um estudo profundo do seu modo de viver esse texto foi escrito em 1908 e e e escuta mais um pouquinho da nossa história habitando a região sul do mato grosso do sul os caiuá distribuem suas aldeias por uma área que se estende até os rios rios ap o rio dourados e o rio iviema ao norte indo rumo ao sul até a serra de Mibaracaju e os afluentes do rio jeju e no paraguai alcançando aproximadamente 100 quilômetros em sua extensão leste-oeste indo também a cerca de 100 quilômetros de ambos os lados da cordilheira do Amambai que compõe a linha fronteiriça entre o Brasil e o Paraguai inclusive todos os afluentes do rio APA o rio dourados e o iviema a Mambai e a margem esquerda do rio Iguatemi que limita o sul do território caiuá e o norte do território nandeva além dos rios aqui da Bã Miberívio Ipane Arroio Guaçu Aguaraí e Itanarã do lado Paraguai alcançando perto de 40 mil quilômetros quadrados o território caiuá ao norte faz fronteira com os Terena e ao leste e sul com os Guarani Mibiai e com os Guarani Nandeva algumas famílias caiuá também vivem atualmente em aldeias próximas as Mibiai no litoral do Espírito Santo e no Rio de Janeiro quanta história contada até aqui nesse canal isso tudo para justificar o nome dado a esse porto que é chamado de Porto Caiuá o Porto Caiuá é um distrito pertencente ao município de Naviraí no Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul o mais curioso é que está em discussão a data da sua criação dependendo assim apenas do governo do Mato Grosso do Sul aprovar a sua existência Porto Caiuá está situado a cerca de 65 quilômetros do centro de Naviraí em que o acesso pode ser feito pela Rodovia Estadual OMS 163 isso para chegar em Naviraí sua divisão é com o estado do Paraná Porto Camargo do outro lado funciona como um balneário as margens do Rio Paraná e como uma beleza cênica e cachoeiras exuberantes destacando-se a riqueza do sítio arqueológico do Rio Viema é a comunidade mais próxima do Parque Estadual das Varzes do Rio Viema e é o único distrito de Naviraí outro fato interessante que essa área é parte integrante de uma fazenda que foi doada ao município se tornou um distrito devido a uma lei complementar estadual de 2011 Moçada, nós estamos fazendo o percurso Estrada e Chão e conhecendo um pouco mais do MS agora a gente saiu do Porto Caiuás e agora a gente descobriu que a gente está na estrada é uma MS 489 e a gente está indo em direção a Naviraí a estrada é de chão e são 60 e poucos quilômetros, não é, Bram? lá de chão do Porto Caiuás é 62 quilômetros até o asfalto é gostado de conhecer esse mundão, hein? olha que paraíso cheio de lavoura, coisa mais linda, realmente muito legal, esse Brasil realmente é muito grande que deve ser um dos disparos que você deve ter havido ele ao invés e paraíso que o porto caiuá foi o primeiro povoado de Naviraí isso porque as pessoas que vieram fixar residência Quando vinham de outros estados, eles cruzavam pelo rio Paraná nesse ponto Formando aí uma comunidade Houve tempos em que existia no porto serraria, farmácia, mercado Centro telefônico, posto de combustível Tinha lambique, escola que oferecia educação básica conforme a demanda Tinha borracharia, tinha cinema, posto policial, posto de saúde Com atendimento em período integral Entre outros serviços Hoje, a escola chega a ser desativada por alguns períodos Oferece apenas do primeiro ao quarto ano do ensino fundamental Não há mais posto policial ativo E o atendimento médico e sanitário é limitado alguns dias da semana Apesar de existir cerca de 87 residências Dentro elas, 29 casas de veraneio Amigos do canal, espero que tenham gostado de mais essa contação da história E que nas suas andanças, quando passarem por lá, cheguem Realmente é um lugar que está diminuindo Mas ainda com pontos interessantíssimos de passeio Grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau